Música Aconteceu neste último sábado, 16 de setembro A 12ª edição da Marcha para Jesus Que é realizada por 12 igrejas evangélicas De diversas denominações de Itaí Tuba Deus está levantando um exército poderoso que já está marchando Deus está levantando um exército poderoso A concentração aconteceu na Praça do Cidadão Jovens, adultos, crianças e idosos participaram da marcha E percorreu as principais ruas da cidade Música A marcha encerrou na orla Onde um palco foi montado Algumas bandas locais evangélicas Se apresentaram aos participantes Que cantaram, oraram e louvaram ao Senhor O povo de Deus em vocês de nós Jame Silva, um dos organizadores da marcha Disse que estava bastante otimista Para mais uma edição Da marcha que já virou uma tradição em Itaí Tuba Na 12ª edição E a tendência cada vez mais é aumentar o público Aumentar a população que sai às ruas da cidade Num só propósito, num só objetivo Que é clamarmos, orarmos pela nossa cidade que tanto amamos E hoje realmente um dia tão especial, tão aguardado Foi muito divulgado nas redes sociais Dia 16 de setembro A organização aqui, a concentração aqui E esse dia chegou O objetivo é isso É sair das igrejas Fazer programações externas nas nossas cidades Levando o Evangelho Num trajeto onde muitas pessoas Não só evangélico, mas muitas pessoas participam E durante todo o trajeto vai ter oração Vai ter louvor, vai ter a palavra de Deus E é uma caminhada diferente É uma manifestação diferente É uma manifestação abençoada Em prol do evangelismo Há muitas pessoas que não conhecem a palavra do Senhor ainda Que não vão para a igreja Então uma caminhada dessa é muito importante Porque nós levantamos um clamor em prol da nossa cidade Nós sabemos que o índice de violência está grande O índice de acidente está grande Aí você vai dizer, mas a marcha veio para resolver Não, mas veio para a gente orar Para nós clamar o Senhor E o Senhor disse, se o meu povo clamar Ele vai sarar a nossa terra A nossa equipe de reportagem conversou com alguns pastores Que falaram sobre o significado e a importância Da marcha da marcha para Jesus em Itaituba Para nós, para o povo de Deus É um momento ímpar na nossa vida De poder dizer e declarar Para Itaituba, que Itaituba é do Senhor Jesus Na realidade nós saímos nas ruas Abençoando a cidade, abençoando o povo Orando por toda a nossa cidade Por gestor, Cama Municipal Todos os poderes Num só objetivo Convidando as famílias para participar E que eles continuem focados no Senhor Jesus Que hoje Itaituba está precisando muito de Deus A paz que falta A tranquilidade que falta na sua casa é Jesus E Ele pode lhe dar Isso não custa nenhum valor É de graça Você recebendo Ele no coração E declarando que Ele é dono da sua casa E nós temos a presença de Deus Nós temos a autoridade Em Lucas 10, 19 Jesus disse Eis, eu vos dei autoridade Para pisar de serpentes e escorpiões E todo o poder do maligno E nada absolutamente vos causará dano Então nós vamos juntos, unidos Com uma só voz, com uma só fé Com o mesmo espírito da fé Orar e declarar Cura, libertação Milagre-se E benção de Deus E libertação Para as famílias em Itaituba Olha, nós estamos com a grande expectativa Nesse momento E nós estamos unindo Todos o nosso povo Em uma só fé Vai ser várias denominações Mas com só propósito, né Engrandecer Exaltar o nome de Jesus Tem uma palavra muito forte na Bíblia Que está aí João 13, 52 Jesus falou assim Quando eu ressuscitar Eu atrairei todos a mim Então eu gostaria que toda Itaituba Voltasse o coração para Cristo E reconhecesse Que todos nós precisamos de um Salvador E só tem um Salvador Que é só Cristo Ninguém tem condição de se salvar a si mesmo Só Jesus Às vezes nós queremos colocar a culpa em Deus Mas tirando a responsabilidade de cada ser humano Mas o ser humano é responsável por cada ato seu Mas o plano de Deus para a nossa vida é que nós vivamos bem O próprio Jesus falou Eu vim para que vocês tenham vida E vida abundante Vida de paz De alegria De amor Relacionamento na família Novos amigos Viver do bem como ser humano Esse foi o plano de Deus para nós Te louvarei Desde que estou em guerra Vou celebrando minha vitória Eu te louvarei Te louvarei Sobre toda a terra O sol se ouve lá Tua alegria Tua alegria Tua Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei